Com 35 anos de história e circulação em toda a região, a Revista Atenção se consolidou como uma das mídias mais completas de todo o interior, divulgando o que Bauru tem de melhor. Focada no conteúdo regional e antenada nos acontecimentos nacionais, traz informações sobre saúde, atualidades, finanças, políticas, cotidiano, dicas gastronômicas, de marketing, jurídica e artigos assinados pelo mais seleto grupo de profissionais e empresas. Além disso, publique entrevistas exclusivas, notícias especiais e sociais. A Atenção é distribuída gratuitamente e também pode ser adquirida nas melhores bancas e acessada através do site revistatenção.com.br E aí E aí E aí E aí E aí